Música Presidente da República Francisco Guterres Lula promulga o decreto-lei subsídio combustível. Música Decreto-lei Neateten, situação acontece em Ucrânia, provoca aumento substancial folim barril petróleo, folim combustível, saemacás, para o consumidor sira, não prejudica o desenvolvimento da atividade econômica do país. Decreto-lei Neateten estabelece subsídio financeiro ou natureza excepcional no transitório ou objetivo a menos impacto econômico, ou se folim combustível na BSAE atribui para operadores de transportes públicos no adquirentes combustíveis destinados para atividades agrícolas na piscatória. O subsídio se atribui-lhe o se volcione combustível, o montante correspondente ao porcento ato xida, o se valor diferença entre folim médio, o se combustível e a dezembro, rio-rua, o noleza em ida, no folim combustível, nebeaplique e redata a emissão volcione combustível. O combustível não é? Se é combustível, litro Ida, sai Rússia, dólar Ida, ba dólar Ida, centavos, ruanulores em Lima, governo se for subsídio, centavo, ruanulores em Lima. Bem-vindas semanas a Zémen.